Oi, gente! O programa dessa semana tá muito especial. Nós vamos conhecer um pouco da história de Aldenora Machado, uma mulher incrível aqui de Kishiramubi. Você não pode perder! Cada um procure fazer pra que a sua parte interior fale mais alto do que a exterior. Que foi tudo assim acontecendo depois disso, né? A vida dela foi mudando, mas ela soube honrar cada degrau que ela subiu. É nesse sábado, às 14h, no canal 180 da Brisonete e no YouTube da Sertão TV. Eu espero você!